E aí pessoal, tudo bem? Que sol danado no rosto, pelo amor de Deus! Ai que sol! Iluminação natural para o vídeo, né? E aí pessoal, hoje a gente vai conversar com vocês sobre uma das coisas mais importantes para a gente antes de mudar para o Canadá e agora que a gente mudou aqui para o Canadá que é como a Letícia, a nossa filha de 5 anos, ia se adaptar à nova rotina, à escola e principalmente ao inglês, como que ela ia se comunicar com as crianças e se ela demorar para aprender, essa é a maior preocupação de todos os pais, né Mi? Nossa, eu lembro que eu ficava entrando nos grupos do Facebook, procurando informações e tal, mas assim ó, para vocês que tem filho e estão pensando em vir para cá, não adianta, entendeu? Você não vai se sentir tranquilo o suficiente até você chegar aqui. Inclusive assistindo esse vídeo, você não vai ficar tranquilo, vai ser legal, mas você não vai ficar tranquilo. Você vai viver a sua própria experiência. É, vamos ver aí. Rota a vinheta. Se tiver, eu acho que nem tem vinheta ainda. Você não fez ainda. Eu não fiz ainda. Então vamos continuar. Bom, antes da gente mudar para o Canadá, a gente já estava programando há um tempo já, mais ou menos uns sete anos, né? Um tempinho, pouco tempo. A Letícia nem existia na minha barriga, nem no pensamento ainda. A Letícia nem tinha nascido ainda, a gente estava pensando já em mudar para o Canadá. Aí, depois que a Letícia nasceu, a gente sempre tinha esse plano, né? Ficava sempre meio de lado assim, de mudar para o Canadá e tal. E uma das preocupações que a gente tinha era como ela ia se adaptar. Então a gente sempre tentou ensinar algumas coisas para ela em inglês, né? É, incentivava ela também a colocar uns desenhinhos. Na verdade, desde bebê, a Letícia assistia um desenho no Discovery, chamado Super Why. Que é um menininho e tal, que vai lendo livros em inglês e aí eles vão traduzindo. Então a gente sempre, de certa forma, incentivou, criou um ambiente, na verdade, onde o inglês estivesse presente. Então ela ouvia muita coisa em inglês. Ela não sabia falar nada e tal, mas ela ouvia muito, porque o ambiente que a gente criou era um ambiente onde o inglês fazia parte da vida dela. Sim. E daí a gente ensinou para ela também algumas palavras, né? As cores, contar em inglês. Tinha a cor que ela já não sabia mais como falava em português, entendeu? É, direto ela ia falar alguma cor e ela falava em inglês, ela não falava em português, né? Que era engraçado. E às vezes contar também, né? Ela ia contar, a gente ia brincar de esconde, ela contava em português, uma hora ela contava em inglês. Mas foi basicamente isso que a gente fez, né? E uma outra coisa que a gente fazia bastante, principalmente depois no momento que ficou mais certo que a gente ia mudar, que já estava tudo mais se desenrolando, foi começar a contar para ela como que ia ser a nossa vida aqui no Canadá, né? Pelo menos uma parte dela, né? A maior curiosidade dela era para ver a neve. Ah, é. Ela não via a hora que chegasse o Natal, porque ela entendia que o Natal tinha que ter neve. Sim, era. Bem assim, né? Toda vez. E foi uma frustração, porque no Natal não teve neve. O Natal só nem sempre vai ter. É. Nevou um pouco em dezembro, mas a neve... É, no Natal não. E a neve veio mesmo em janeiro, fevereiro. Aí foi tenso. Depois a gente faz um vídeo sobre o nosso primeiro inverno aqui, né? E daí a gente contava para ela como que ia ser a nossa vida aqui, que as pessoas aqui falavam em inglês, que ela ia ter algumas dificuldades no começo de entender as pessoas, de se comunicar, porque para a Letícia falar é muito importante. Ela fala muito. E até quando a gente chegou aqui, a gente viu um pouco de frustração nela, né? Que ela não conseguia conversar com as crianças e tal. Mas depois a gente conta como é que foi chegar aqui, entendeu? É. Foca no vídeo. Eu fui antes, entendeu? Antes, é. E daí a gente sempre contava para ela como que ia ser as pessoas, os lugares que a gente ia conhecer. A gente mostrava várias fotos para ela. O papel de parede do meu computador, né? Ficava rolando várias fotos aqui de Toronto, né? Para ela ver. Ela adorava ficar vendo as fotos e tal. E uma das preocupações também que a gente tinha era a distância da família, né? E teve até uma parte engraçada. Até porque ela é muito apegada com os meus sobrinhos, né? Com a Isabela. Tem uma sobrinha de 6, 7 anos. Uhum. Ou seja, a diferença é pequena de idade. E elas são muito apegadas, né? E a preocupação é como é que ia ser isso para ela de ficar longe da Isa, ficar longe do Pell, que é o meu afiliadinho de 3 anos. Uhum. Então, isso pegava bastante também essa preocupação. E foi engraçado que teve um dia que eu estava com ela no carro e eu falei para ela, né? Que a gente tinha acabado de deixar acho que a Isa na casa dela. É. E daí eu falei, olha, a gente quando mudar para o Canadá, a gente vai ficar longe. Não dá para ver todo dia, né? Você não vai ver seus primos, seus avós. Você vai para o Canadá? Eu falei, eu vou. A mamãe vai também? A mamãe vai, né? Claro. Ah, então não tem problema. Tipo assim, a minha mãe vai estar, o meu pai vai estar. Ok, o resto eu lido, entendeu? É o que eu preciso, né? É. Ah, e daí foi muito bacana. Então, essa foi antes da gente mudar. Quando a gente mudou para o Canadá, ela estava super animada para conhecer todos os lugares, para fazer novos amigos, ir andar, ir passear no parque, né? Então, isso foi bem legal também quando a gente chegou aqui. Ela estava super animada. E ela começou já a ter contato com as crianças. A gente chegou aqui, eram as férias de julho, né? Ela só ia entrar na escola em setembro. Então, ela... A gente levava ela muito nos parques. Ela estava muito em casa. Então, às vezes, ela começava a ficar meio chateada, porque não tinha contato com outras pessoas. Então, a gente levava ela nos parques, nos centros comunitários, né? Tem muitas atividades nos centros comunitários aqui. Inclusive, para ela começar a ouvir as pessoas falando em inglês. É. Para ela aprender algumas coisas, tentar se comunicar com as crianças. Aí, parênteses, tá, gente? Eu só teve uma noite... Acho que foi a primeira semana que a gente estava aqui, eu e ela. A gente tinha ido no parque, que fica em frente à nossa casa. E aí, eu senti a frustração dela, porque as crianças queriam brincar com ela, mas ela não sabia como se comunicar com as crianças. E aí, eu senti a frustração dela, né? E aí, eu fazia, já tinha entrado num grupo de WhatsApp de mães aqui de Toronto. Eu lembro que aquela noite, o Douglas, ele nem sabe, porque ele já tinha ido dormir. Mas eu chorei, mas eu chorei tanto. Assim, eu chorei por ela, entendeu? Tipo assim, será que a gente fez a coisa certa para ela? Porque aquela frustração dela, ver a decepção dela de não conseguir se comunicar com as pessoas, aquilo me doeu profundamente, né? Falei, agora a menina vai se fechar. Enfim, fiquei muito preocupada. E aí, eu fui correr no grupo do WhatsApp. Então, assim ó, ter um sistema de apoio, por mais que você não conheça essas pessoas, as pessoas viveram as mesmas dificuldades, talvez, sabe? Que você vai viver. As mesmas angústias, principalmente quem é mãe, sofre muito pelo filho, né? E elas já viveram isso. E aí, foi muito legal, que era assim, era muito tarde, era onze e meia da noite, eu estava escrevendo no grupo do WhatsApp, torcendo para que alguma mãe me desse, de certa forma, algum alívio, né? E aí, uma mãe marcou comigo, falou, não, fica tranquila, eu moro perto da tua casa, vamos marcar alguma coisa no parque que tem aqui perto. Então, assim, as pessoas, principalmente as mães, pelo menos o que eu tenho sentido, né? E o que eu senti na ocasião, foi que elas estão muito prontas para ajudar. Porque a gente sofre mesmo, é normal. É, mas ela começou a ir nos parques e nos lugares, e a gente ensinou várias palavras, várias frases para ela, né? Para ela conversar, ah, let's play together, what's your name? E era até engraçado que todo mundo que ela encontrava, ela ficava perguntando, what's your name? What's your age? Where are you from? Where are you from? É, as perguntinhas básicas, entendeu? E daí a gente estava sempre ensinando algumas coisinhas para ela, às vezes alguma criança vinha conversar com ela, e a gente traduzia, ensinava ela. Teve um dia que a gente estava no parque de novo, e aí uma menininha... A gente vivia no parque. É. Eu estava, né, assim, por conta dela nas férias mesmo. É. E aí veio uma menininha para conversar com ela, e aí eu expliquei para a menininha que a Letícia não falava em inglês, que qualquer coisa que ela quisesse, ela me falava e eu ia falar para a Letícia. E aí eu fiquei de tradutora das duas brincando. Foi muito engraçado. Mas a Letícia, aquele dia, brincou para caramba, entendeu? Foi, é. E outra coisa que é engraçado também, é que assim, aqui tem várias regiões que tem bastante brasileiros. Uma delas é o High Park, que tem muito brasileiro naquela região, então nesse parque vão muitas crianças brasileiras. E aí, vira e mexe, eu ia com ela, né? E aí ela começava a brincar com as crianças. Nossa, ela ouvia alguém falar em português, ela já nem que ficava, né? Ficava na cola, né? Ficava na cola. Aí toda vez ela falava para mim, Mãe, você pegou o telefone para eu chamar minha amiga para brincar de novo? Para chamar ela para ir em casa? Porque ela se sentia tão à vontade. Então assim, a gente teve uma vez que a gente foi num aniversário, a gente estava no High Park. Nossa senhora! Aí ela encontrou uma menininha brasileira brincando no Spadplash, que é um negócio de água que tem no parque no verão. E aí era aniversário da menininha, a mãe da menina chamou a gente, né? A gente está fazendo um bolinho lá e tal. Meu, ela se enfiou no meio das pessoas, entendeu? Super à vontade. E aí ela queria que eu pegasse o telefone, óbvio, né? Pegar o telefone para ligar depois. Pegar o telefone de uma galera, né? Ah, tem o telefone de uma galera que eu nunca liguei, essa é a verdade. Olha os paquinhos ali. Então acho que é isso, né? Assim ó, se preparem o quanto vocês puderem. Mas saiba que você só vai se sentir de fato com o coração aliviado para quem tem filho a hora que chegar aqui e essa criança começar a viver esse universo, entendeu? Eu acho que a nossa ansiedade é maior do que a deles, não é? Ah, com certeza. Nossa angústia é maior do que a deles, eles se adaptam fácil, tá? Quanto mais novo, mais fácil. A gente viu depois algumas histórias de crianças mais velhas que vieram para cá e na escola depois acabaram sofrendo um pouquinho mais porque não sabiam se comunicar e tal. Mas quanto mais novo, melhor ainda porque a sociedade está. Mas tem o sistema de suporte, né? Ah, é? Conte com pessoas que já viveram essa angústia tua, essa ansiedade passaram por ela, porque vai passar. Cada fase, na verdade, cada fase vai ter o seu desafio, né? É. E a Letícia, ela se adaptou muito mais depois que ela entrou na escola. Que daí ela começou a ter contato com mais crianças, brincar mais. Ela fez vários amigos, inclusive agora ela vai na casa das amiguinhas. A gente vê ela conversando em inglês com as amigas, então... Conversa melhor do que eu. Muito legal. É. De vez em quando ela põe a gente em umas roubadas, né? Que a gente tem que ficar conversando com os pais enquanto ela brinca com as crianças e fala o inglês super perfeito, né? Pois é. E daí a gente vai fazer um próximo vídeo depois falando sobre a adaptação dela na escola. Beleza? Até. Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês. Se você gostou, pode dar um like, dar um joinha. Joinha, curte, compartilha. Dúvidas, angústias, comenta aqui e a gente responde, entendeu? Isso. Tem filho pequeno, tá desesperado pra saber como é que vai ser. Manda aí que a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo baseado no que a gente viveu aqui. Então tá. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.